Cheia de penas 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 Desespero, pego por mim o desespero Dentro de mim, dentro de mim o castigo Não te quero, eu digo que eu não quero E da noite, e da noite sonho contigo Eu considero, eu que eu ainda me lerei No desespero, que tenho de te não ver Estendo o meu chai, estendo o meu chai o chão Se eu soubesse, se eu soubesse o meu chão Tu me afias, tu me afias de chorar Por uma lágrima, por uma lágrima tua Que eu devia, me deixaria matar Por uma lágrima Por uma lágrima tua Que alegria, me deixaria matar Que alegria, me deixaria matar Que alegria, me deixaria matar